Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu tô trazendo um vídeo atrasado, peço desculpa pra vocês e aqui deu um índice imprevisto aqui Mas hoje eu tô trazendo um vídeo de um addon de Naruto, sim, outro novo addon de Naruto Bem levezinho que você tá usando e jogando no seu celular, muito top Então eu vou mostrar tudo esse addon pra vocês, então assista o vídeo inteiro pra tá entendendo tudo E aí no final do vídeo eu vou ensinar a parte, uma parte de como a bajesta, a baixar está lá Então, bora pro vídeo galera Então galera, primeiro galera, uma coisa que vocês tem que entender, esse addon só tem jutsu oculares, tá? Só tá funcionando desse jeito Primeiro temos aqui o Byakugan, muito bonito o design dele, muito legal, ficou bem grande mesmo os olhos Além do Byakugan, temos o Sharingan de 3 Tomoi Azul, achei legal porque é uma coisa nova Ninguém tem Sharingan de 3 Tomoi Azul Olha isso, muito lindo também Temos aqui o Sharingan de 1 Tomoi, muito top Temos também aqui o Manga que o Sharingan do Kakashi, lindo demais, muito fera mesmo Temos também aqui esse Manga que o Sharingan do PG Olha aí galera, tem o meu próprio Manga que o Sharingan, vai sério Olha aí, esse é o Manga que o do PG, ó galera, gostei O Manga que o Sharingan é meu aqui, ó Tá estiloso, hein, com o meu Manga que o Sharingan, hein? Aí sim Mas tá galera, vamos pro próximo aqui Temos também aqui o Manga que o Sharingan da Mariana Muito lindo mesmo, muito lindo, parece uma estrela O Manga que o Sharingan do Fred, aqui ó Fred, ó Fred, essa é o Manga que o Sharingan aqui Eu sei que o Fred assiste de vez em quando meus vídeos Aí Fred, comenta aí Mas tá Temos também aqui o Manga que o Sharingan do Shukaku Galera, muito lindo Na verdade não, é o olho do Shukaku Temos aqui o Karma nível 1, tá Galera, muito épico Comenta aí galera, o modo que você mais gostou desse lado aqui Temos aqui o Manga que o Sharingan do Madara, o normal, tá Não, o Eterno E temos o Eterno aqui Manga que o Sharingan do Madara, Eterno, galera Muito lindo, muito lindo, o Eterno Tá Temos aqui o Manga que o do R O Manga que o do R3 Eu não sei quem é o R3, tá Mas muito bonito Temos aqui o Manga que o do Ine Olha, o Manga que o do Ine aqui Muito fera mesmo Tá Temos aqui o Rinigan Olha que lindo Esse Rinigan é muito top mesmo O design desse Rinigan Temos aqui o Byakugan selado, galera Um clássico do Neji, claramente Temos aqui o Tenzingan, galera Pra quem curtiu, ó Esse óleo ficou lindo pra caramba Sério Ficou muito lindo, velho Muito top Temos aqui o Karma nível 1, do Kawaka Também temos aqui o Karma do Boruto O Jogan do Boruto O Manga que o do nosso querido Cheiozui, galera Muito épico O Manga que o Sharingan do Sasuke O Tihra, galera Muito top Esse Manga que o é lindo demais Temos aqui também o modo Manga que o Rinigan Supremo do Óbito, galera Muito fera Tem o Tenshiro Igan Ah, não vou pronunciar de novo esse nome Desse modo não Eu erro toda hora Toda hora alguém comenta Ah, PG, tá errado Eu não pronuncia assim Galera, eu já cansei de tentar pronunciar esse nome aqui, galera Eu tô errando toda vez Eu acho que é assim que pronuncia Mas tá muito fera mesmo Eu gostei Ficou bem bonito mesmo Tá, temos aqui o Karma negro do Orochi Que não É do É de uma outra pessoa O Jogan já mostrei pra vocês Temos aqui Deixa eu ver aqui o mais Temos aqui o Shibiyaku Sharingan Olha isso Muito épico Top demais Temos aqui o Manga que o nosso querido Itachi Uchiha, galera Muito fera, galera Temos aqui o Manga que o do P4 P PH7 Também não conheço Mas tá muito top Tá, galera Eu não conheço todos os Youtubers Temos aqui do Bruninho Muito fera Esse Manga que o do Bruninho aqui Temos aqui o Sharingan de 3 Tomoi 2 Tomoi Muito top Temos aqui o Byakugan Muito fera mesmo Temos também aqui, galera O Manga que o Eterno Nosso querido Sasuke Olha que lindo Ficou muito bonito Esse Manga que o Eterno Muito fera, meu O Sharingan de 3 Tomoi, galera Muito top mesmo Tá Também temos aqui o Manga que o do C1 C1 é familiar Eu não sei quem é Mas ele é familiar Esse nome ser Muito bonito mesmo E por último aqui, galera Temos aqui o Manga que o Sharingan do Óbito Tira Que é o do Óbito mesmo Classicamente É junto do Kakashi também Muito top Então, galera Basicamente esse é o Ado, galera Ele só é focado mais em Manga que o Sharingan E tal Mais juntos Os oculares e tal Mas tá bem fera mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Agora visto na pasta Eu passo de como você tá baixando E instalando esse Ado Então, bora pro vídeo Só a primeira coisa após você entrar aqui na pasta de download É você verificar Se o seu Ado É pra tá extraindo Você vê se é 2 Arquivo 1 Se tiver 2 downloads Escrito Ado B e R Você abaixa os 2 downloads Tá? Se tiver um só Você só abaixa um Após isso Você vai extrair Se for 1 ou 2 Você extrai os 2 Eu extrai 1 Após vocês extraí Vocês vão extrair 1 aqui Esperar um pouquinho Aí extrai o outro Opa Eu extrai o B Opa Vamos extrair o R Tá? Aí você extrai aqui Ok Após vocês fazerem isso Vocês vão pegar o Ado Vão abrir E vão verificar Essa pasta aqui não A pasta anterior Aqui vão clicar em mover O B vocês vão mover pra esse daqui Galera Vocês vão ver aqui Game Mojang Esse primeiro aqui B não sei o que lá Pack Vocês vão mover pra esse E o R Vocês vão fazer a mesma coisa Vão mover para E vão mover Download Game Resource Pack Resource Pack Galera Após isso Vocês vão estar entrando No seu Minecraft Clica em jogar Vão criar um mundo novo Criar um mundo novo de novo Vão aqui embaixo Vão ativar Todas as opções Vão selecionar o Ado Que vocês querem Aqui ativar Aqui embaixo Vai ver Vai clicar de novo Em ativar As vezes ele ativa Sozinho Como o meu Ele ativou aqui E ativou aqui Mas vocês tem que conferir Senão vocês vão colocar De novo em ativar Beleza Após isso Vocês vão descer Aqui embaixo Vão selecionar Experimentos Se tiver dois Ou três Pra clicar aqui Vocês cliquem em todos Recomendo Não Não E aí E aí E aí E aí E aí